Mas eu sou um cidadão brasileiro, pago meus impostos, e eu vou sempre torcer pelo sucesso dele. E tenho certeza que você é uma pessoa que vai mudar o país, é o Bolsonaro. Fala galera do YouTube, esse é o canal Somos Mais Brasil, um canal direito para pessoas direitas, se é que você me entende. Caso goste, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ah, e pode deixar seu comentário também, se quiser. O técnico Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho, comentou em coletiva nesta sexta-feira, após o treino do Grêmio, que ficou muito feliz com o retorno que o presidente Jair Messias Bolsonaro deu para ele, após uma ligação inicial que fez na última segunda-feira. O treinador explicou os motivos que o fizeram tomar atitude. Disse ele, abre aspas, Parabenizei ele pelo trabalho que vem fazendo pelo trabalho de doutor Sérgio Moro e de toda a equipe. Muita gente pode achar que não, mas acha que ele está fazendo um excelente trabalho e ele vai dar jeito no Brasil. Não sou advogado dele, mas um cidadão brasileiro e sempre vou torcer pelo sucesso dele. Se tem uma pessoa que vai mudar o Brasil, é ele, afirmou o ex-camisa 7. Quanto ao presidente, eu mandei um vídeo para ele na última segunda-feira. Ele me ligou segunda-feira à noite, eu mandei a ligação dele, depois ele me retornou na terça-feira. Conversei um pouco com ele e aproveitei, eu convidei para ele assistir o jogo do Palmeiras contra o Grêmio no próximo domingo. Ele falou que iria fazer o post-fim, mas de repente nesse dia ele estava com a agenda um pouco cheia. Mas eu fiquei muito feliz por ter conversado com ele, por ter retornado à minha ligação. Ele é o presidente do Brasil, ele não é torcedor do Palmeiras, não é torcedor do Flamengo, não é torcedor do Botafogo, não é torcedor do Grêmio. Ele é o presidente do Brasil, ele tem uma bandeira só, ele tem a bandeira do país. Então ele gosta do futebol, ele torce por todo mundo, ele gosta do esporte. Então aproveitei e parabenizei ele pelo trabalho que eu venho fazendo, dele, do Dr. Sérgio Moro, da equipe toda dele. Muita gente pode achar que não, mas eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho. Ele vai da gente no Brasil, ele vai mudar o Brasil. Eu não sou advogado dele, mas eu sou um cidadão brasileiro, pago meus impostos. E eu vou sempre torcer pelo sucesso dele e tenho certeza que é uma pessoa que vai mudar o país, é o Bolsonaro. O treinador ainda comentou sobre o convite para assistir o jogo entre o time do presidente e a equipe que comanda no estádio do adversário. Renato disse, abre aspas, Conversei um pouco com ele e convidei para ir assistir o jogo do Palmeiras. Fiquei muito feliz por ter conversado com ele, pois ele não é torcedor do Palmeiras, ele é presidente do Brasil. Tem uma bandeira só e gosta de futebol, torce por todo mundo, declarou. Torço muito por ele. Então, fiquei contente sim com a ligação dele, fiquei todo dia. Espero que esteja no jogo do Palmeiras contra o B. Gostaria muito de dar um abraço pessoalmente dele, porque para mim é uma honra abraçar o presidente do meu país. E eu gosto muito dele, das maneiras, das atitudes dele, estar sempre nos jogos, em alguns jogos, porque ele é do povo, o povo mais próximo do povo. Eu gosto dessa atitude, não é porque é o Bolsonaro, podia ser outro presidente, eu gosto desse tipo de atitude. Então, minha admiração por ele, volto a repetir, ele vai da gente no Brasil sempre. É só a gente ter um pouquinho de paciência e dar tempo ao tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.